Olá, meus queridinhos! Bem-vindos! Então, vamos lá, a nossa primeira videoaula. Bom, pessoal, como vocês sabem, vocês vão ser avaliados pelo conteúdo que vocês conseguiram realizar no primeiro trimestre, na sala de aula, as provas, as atividades em sala de aula, inclusive a parte das atividades práticas que eu já avaliei vocês. Eu passei uma atividade no Classroom para vocês, que era um resumo do conteúdo do primeiro trimestre. Mas para vocês irem se organizando e entenderem como funciona. Claro, dei uma nota e vou dar uma nota referente àquele conteúdo. Para fecharmos o conteúdo do primeiro trimestre e iniciarmos o conteúdo do segundo trimestre, nós vamos fazer hoje uma aula de revisão rápida de todo aquele conteúdo que nós falamos, que era o conteúdo sobre bioenergética. O termo bioenergética também pode ser, digamos assim, a gente pode usar um outro termo para entender o termo bioenergética. Muitas vezes na internet, quando você pesquisa bioenergética, aparecem coisas holísticas. Mas o termo também pode ser entendido como fisiologia do esforço. Ou seja, uma forma com que o nosso corpo funciona para a realização de uma tarefa, de um trabalho. Vamos lá? Então, o termo bioenergética vem da junção de palavras. A palavra bio, que quer dizer vida, e energética, energia. Ou seja, a energia para a realização ou para a continuidade da vida. Explica para nós quais são os sistemas que o nosso corpo trabalha na produção de uma energia potencial para a realização de uma atividade qualquer. Dentre elas, a atividade física, o exercício físico e as atividades laborais de forma geral. Incluindo a própria manutenção da vida, o funcionamento básico dos órgãos e sistemas do organismo humano. Bom, o termo bioenergética, ou também fisiologia do esforço, ele entende e engloba um conjunto de estruturas que fornecem esse potencial de ação. Ou seja, é uma pesquisa científica que identifica, um estudo científico que identifica como o nosso corpo trabalha a partir do processo de aquisição de energia. Bom, existem três sistemas nos quais nós utilizamos para a produção de energia. Isso segundo Williams e Powers. Existem outros autores que utilizam outros nomes, outras nomenclaturas. Mas como dentro do nosso plano de trabalho docente a gente vai seguir esses dois autores, eles utilizam da seguinte forma. Eles ensinam para nós que o sistema, ou seja, os sistemas que produzem energia, que são responsáveis pela produção de energia, pela transformação do alimento em potencial energético para nós, são três. Eles são adquiridos e consumidos de formas diferentes. Nós temos o primeiro sistema que se chama sistema ATP-CP, adenosina trifosfato, que são um conjunto de aminoácidos. Esses aminoácidos já encontram-se prontos no tecido muscular para utilização imediata. Ou seja, eles são de alta intensidade e baixa duração. Então, eles fazem um potencial, uma atividade explosiva, rápida, o sprint, uma corrida rápida, ou seja, explosiva, mas com uma duração baixa, com uma duração muito curta. Muito bem. O segundo sistema chama-se sistema glicolítico. E ele pode ser visto de duas formas, né? Nós temos o sistema glicolítico lático, ou seja, que produz o lactato, e o alático, quando ainda não produz o lactato. Lembra que a palavra A, quando se refere a termos biológicos, geralmente diz, ou significa não, né? Bom, o sistema glicolítico, ele utiliza glicose, tá? Basicamente, a glicose da corrente sanguínea, o açúcar que nós temos no corpo, ele utiliza essa glicose para transformá-la em ATP, para posteriormente utilizarmos como fonte de energia. Esse sistema tem uma intensidade baixa também, tá? Baixa para moderada, mas mais para baixa. E uma duração também curta. Então, são sistemas de utilização mais rápido. Nós não mantemos uma atividade mais constante nesse sistema aí. São atividades de sprint, corridas, saltos, né? Uma atividade de curta duração, tanto o sistema TPCP quanto o sistema glicolítico. Nós chamamos esses dois sistemas de sistemas anaeróbicos, ou seja, eles não utilizam o oxigênio. Lembra da palavra A? Anaeróbico, então não utilizam o oxigênio. O último sistema, também chamado de sistema oxidativo, ou seja, oxidativo, ou seja, tem oxidação, então tem a utilização do oxigênio, ele também é conhecido popularmente como sistema aeróbico. É uma das exceções da utilização da palavra A, né? Nesse caso, nas atividades aeróbicas, existe sim a utilização do oxigênio como potencial energético também. E auxilia, ou seja, o oxigênio auxilia na utilização de fontes de energia para a manutenção desse sistema. Esse sistema, contrariamente aos outros sistemas que nós falamos, ele é caracterizado por manter uma atividade por longa duração, mas com baixa intensidade. Exemplo disso, nós temos lá, né? O maratonista. Uma longa duração, mas uma intensidade menor. Quando a gente compara, por exemplo, duas atividades esportivas, como o corredor fundista, aquele corredor de 100 metros, o Usain Bolt, por exemplo, que é muito rápido, explosivo, 10, 8 segundos, que consegue realizar o percurso lá de 100 metros, ele utiliza basicamente sistemas anaeróbicos, que não utilizam o oxigênio. Basicamente faz aquele sprint, aquela corrida em apneia, quase nem precisa requisitar a respiração. No final, claro, né? Devido ao consumo energético, ele sente toda aquela situação de ofegação, fica ofegante. Agora, por exemplo, um corredor maratonista, ele corre lá entre 25, 40, 45 quilômetros, mas numa intensidade baixa. Mas a duração é longa, né? Entre 1 hora e 40, 1 hora e 50, 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo da característica do maratonista. Mas um tempo bem maior. Bom, o sistema oxidativo é o tipo do sistema que nós utilizamos para a manutenção das atividades do dia a dia, quando fazemos de forma prolongada. Baixa intensidade, mas longa duração. Essas características desse sistema é que estabelecem esse sistema como o sistema de utilização e depredação e utilização da gordura como fonte potencial de energia. Porque para chegar nesse sistema, basicamente nós passamos pela utilização do ATP-CP, passamos pela utilização do sistema glicolítico, tá? E chegamos a esse sistema. Nesse sistema, nós começamos a utilizar, basicamente, a gordura como potencial de ação, como fonte energética. Sendo utilizada a gordura como fonte energética, ela é um altíssimo potencial energético para a utilização durante exercícios com essa característica. Por isso que os profissionais preferem manter as pessoas em uma atividade constante, contínua, com um ritmo menor, uma intensidade menor, mas longa duração, quando o objetivo é controle de peso, perca ou controle de peso corporal, né? Focando na utilização da gordura como potencial de ação energético, ok? Nós falamos também sobre alguns substratos energéticos, né? Que possibilitam para nós essa energia. Nós só conversamos sobre as proteínas, conversamos sobre o carboidrato, conversamos sobre a gordura. Esses autores trazem para nós, por exemplo, que esses substratos energéticos, como a proteína, por exemplo, ela tem característica construtora de tecido. Então, a proteína que nós comemos, a finalidade básica da utilização da proteína para o corpo humano é construir tecido, principalmente tecido muscular, tá? Daí a utilização desse substrato energético para a construção de tecido muscular. O potencial energético da proteína, ele é baixo, né? Ele é em torno, assim, entre 8 a 15 mols de ATP. Então, ele tem uma utilização muito pequena quando a gente fala sobre a questão da utilização como potencial energético. O carboidrato, já, por sua vez, ele tem uma característica energética um pouquinho maior, né? Entre 35 a 38 mols de ATP. Então, ele tem um potencial energético um pouquinho maior para a utilização das atividades nas quais a gente é exigido no dia a dia. O carboidrato tem uma coisa interessante, né? O carboidrato, ele consegue ser utilizado de forma anaeróbica pelo sistema. É o carboidrato que, às vezes, mantém esse nosso estado de alerta, de atenção. Por isso, nutricionistas, nutrólogos, recomendam que no período da manhã, para justamente ativar o sistema neurológico, que utiliza o carboidrato até de forma anaeróbica, a gente nos alimentarmos com uma base em carboidrato, né? Um alimento de carboidrato, não em excesso, porque o carboidrato em excesso vai virar açúcar, né? E, por sua vez, vai virar tecido de armazenamento, como o caso da gordura. Mas ele é um potencial riquíssimo para a utilização como fonte energética, uma vez que forma ainda a base da nossa pirâmide alimentar. Lembrando que é uma pirâmide alimentar que está se mudando, está se modificando, devido ao comportamento da sociedade urbana e das sociedades em geral, a relação da troca desses alimentos com base em carboidratos, pela troca e a utilização das gorduras, tá? Então, nós estamos vivendo uma sociedade com uma utilização exagerada de gordura nos alimentos. Bom, por último caso, nós temos a gordura em si. Quando a gente pensa na questão da gordura, a gente imagina assim, nossa, mas a gordura é tão farto a utilização da gordura no mercado hoje, ela não é escassa, né? Por que o nosso organismo teve predileção em armazenar gordura? Bom, ele teve predileção porque na filogênese, na formação da nossa espécie, nós não tínhamos gordura livre no meio ambiente, na natureza. Era muito difícil conseguir gordura animal, era muito difícil conseguir gordura vegetal suficiente. Então, o que nós fazíamos? Nós começamos a armazenar tecido de gordura, né? Armazenar como fonte de reserva. Uma vez que a gordura apresenta uma média, comparada aos outros, né? Comparada à proteína e comparada ao carboidrato, a gordura apresenta uma média de 146 a 148 mols de ATP. Então, um mol de gordura, a mesma medida matemática de todos os outros, quando comparado à gordura, apresenta uma quantidade muito maior de potencial energético do que as outras. Então, a gordura é uma fonte riquíssima de energia para a utilização. O problema é que, para chegar nesse sistema, nós temos que passar por essas fases, né? E temos que manter o nosso organismo ativo durante um período mais longo, com uma intensidade menor. Essas são as características da utilização desse sistema, tá? Uma das coisas que acontece, que é muito comum e é retratada por alguns corredores, corredores de rua e outros indivíduos que fazem atividades de longa duração, é que existe uma sensibilidade no organismo quando a gente troca o sistema. Quando você começa utilizando, então, o sistema ATP-CP, depois você vai para o sistema glicolítico. Quando você vai começar a utilização do sistema de gordura, existe o que eles chamam de um paredão, que é justamente a troca do sistema metabólico. Aí você vai começar a utilização da gordura como fonte potencial de energia. Dá aquela sensação de cansaço, aquela sensação de mal-estar, de querer parar, né? E, basicamente, quando vocês conseguem continuar essa atividade, mesmo diminuindo a intensidade, ah, vou ter que caminhar porque eu não consigo mais correr. Aí você continua caminhando, mas não para, você começa a perceber que logo, logo, você sente de novo um novo aporte energético para continuar as atividades. Essa é a característica do sistema, né? Uma intensidade baixa, mas uma duração mais prolongada. Lembram dos testes que nós fizemos na quadra? Nós fizemos os testes para os três sistemas. Um grupo fez o teste para o ATP-CP, um grupo fez um teste para o sistema glicolítico e o outro grupo fez o teste para o sistema oxidativo. Vamos relembrar as características dos resultados? Bom, o primeiro teste TPCP, as pessoas que fizeram, os alunos com maior aporte energético, aqueles com maior característica atlética, fizeram o teste TPCP. Nós fizemos em 30 segundos, 40 segundos no máximo, né? E as pessoas pararam o teste como se não suportassem mais fazer nada, né? Alguns alunos, inclusive, tiveram que deitar no chão, lembram disso? Bom, é a característica desse sistema, vai o esgotamento. O segundo foi o sistema glicolítico. Aí nós ficamos um pouquinho mais, né? Ficamos lá uns 80 segundos, 90 segundos durante uma prática. Mas, passando os primeiros 30 segundos, nós tivemos que reduzir a intensidade. Porque se não tivéssemos reduzido a intensidade, nós não teríamos conseguido entrar no sistema glicolítico. A sensação do sistema glicolítico que vem depois, aquela sensação de dor, de queimação na perna, é efeito do ácido lático. Porque começou a fase lática, a fase de liberação do ácido lático. E, por último, os alunos participaram do teste oxidativo. Lembram que todos começaram um Cooper leve? Numa atividade de Cooper leve? Muitos deles, que o objetivo era pelo menos até 5 minutos, muitos deles não conseguiram manter a atividade de Cooper durante o percurso todo. Então, eu recomendei que continuassem ativos, ou seja, para de correr, para de fazer o Cooper, mas continua caminhando. E eles continuaram caminhando e, de repente, voltavam a sentir novo potencial energético e conseguiam novamente começar o Cooper, aquela pequena corrida de novo. E todos conseguiram terminar o sistema. Se vocês continuassem mantendo essa intensidade baixa entre caminhada e Cooper, vocês não conseguiriam mais tempo durante a realização nessa fase, que é a fase oxidativa. Mas, para a medida de teste, para a medida de conhecimento, o que foi necessário foi isso. Então, fizemos os três testes para vocês entenderem como funciona. É importante vocês saberem como funcionam essas estruturas no nosso organismo, até para algum autocuidado, para o cuidado com o próprio corpo, o cuidado com a saúde no futuro, e entender como os profissionais da área identificam e montam, estabelecem o padrão de treinamento para vocês. Como isso funciona no seu organismo e de que forma você pode melhorar o sistema cardiorrespiratório, controle de peso corporal, entre outros sistemas, através da utilização desses sistemas básicos de utilização de energia. Tudo bem? Na próxima aula, então, já começamos, claro, de forma mais lenta, né? Começamos a estudar um novo conteúdo, o conteúdo do segundo trimestre, que está relacionado ao conteúdo sobre síndromes metabólicas. Aí já conseguimos ligar também um conteúdo ao outro, né? Que as síndromes metabólicas estão muito delas associadas a questões das deslipidemias, ou seja, alterações de lipídios no organismo humano, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem, continuem estudando, lembrem-se que vocês precisam manter a rotina, tá? Não percam a rotina de estudo, mantenham essa rotina e logo nós vamos conversando de novo. Um abraço, galera! Até mais, se cuidem!